Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui desse canal aqui, onde a gente vai tá fazendo um inbox, um inbox de um outro produto que acabou de chegar, acabei que tava tomando banho, cheguei em casa tava tomando banho e eu quero mostrar pra vocês como é que tudo do passo a passo, comprei muito produto aqui nos Estados Unidos e eu quero fazer um inbox, olha só, acabou de chegar aqui, fazer um inboxzinho, mostrar tudo passo a passo aqui pra vocês, como é que é que as coisas chegam aqui nos Estados Unidos, vou fazer um inbox pra mostrar tudo pra vocês aqui, como é que essas paradas chegam, então tá aqui um novo produtinho que a gente vai ver o que que é isso aqui, as primeiras impressões aqui desse produto, tá, olha só, olha como chegou bem fininho, bem crazy, aqui já tem um lugar aqui, vai ser difícil fazer um inbox e gravando, mas bora tentar, olha, olha só, caramba, as primeiras impressões aqui, olha só, crazy, né, eu peguei aqui esse telefone e eu já fiquei puto com a época, porque esses produtos que aqui, ele era pra ter chegado já faz um tempo, né, é dia 22 e esse produto chegou pra mim hoje e eu fico puto porque eu vejo muita gente já recebendo deles, mas eu não recebi o meu, então, fiquei puto, né, mas é isso aí, bora então, vou abrir ele aqui, né, vou mostrar pra vocês, é bonito, precisa da knife, né, vou ter a knife aqui, porque eu já sabia que ia chegar aqui e é isso aí, bora abrir ele aqui, tá, eu não vou passar informações técnicas, só mostraram como que o produto chega, qual é o valor, tá, esse aqui é o 500 de memória, não sai, passa nem saindo, e eu paguei, com o imposto, eu paguei 1.518, tá, eu achei o iPhone muito barato esse ano, o iPhone, graças a Deus, não aumentou tanto o preço, tá, então, eu vou abrir pra vocês aqui, só pra mostrar mesmo as minhas primeiras impressões do novo iPhone 14, fechou, rapaz, se inscreva aí e bora, bora, minhas primeiras impressões aqui, então, bora lá, bora abrir aqui, eu gravando aqui, futuramente, eu vou fazer um estúdiozinho aqui, pra gravar aqui, caramba, bora, olha só, tcharam, tcharam, aqueles suspensinhos, tchan, caraca, velho, olha só o tamanho disso, é bem diferente, eu tenho 11, eu não tenho o 12 e o 13, tá, eu só tenho 11, então, é bem diferente, vou filmar aqui, é bem diferente, nossa, ele é pesado, vou puxar aqui esse boom, olha aqui, show, né, gente, muita gente fala, ah, aqui não tem, cara, aqui, aqui é muito comum, não vou mostrar pra vocês, mas eu tenho, desse coisa aqui, eu tenho um 6 a 7, aqui é muito comum, então, os americanos tem muito essa parada aqui, não é igual o brasileiro que fica chorando por, é tudo baratinho isso aqui, gente, então, o povo aqui, olha só, caramba, tchica, cara, que sensação, é bem comum isso aqui, tá, esses cabos assim, então, faz nem falta, olha só, muito lindo, olha só, ele não, ele é maneiro, esse aqui é mais pesado, é mais maneiro do que o outro, parece, será que eu fui trollado, será que isso aqui não tem, será que isso aqui é de mentira, será que é um fake, porque ele é bem mais maneiro, olha só a telona, velho, cara, que isso, o microfone aqui parece que não liga, é que eu fui trollado, ah, liguei aqui, ó, ah, ligou, isso aqui é meio de China não, agora vem aqui, cara, muito top, não vem muita coisa, não vem igual a caixa dos outros que vem muita coisa, agora é bem mesmo, bem mal o iPhone, bem compactozinho ali aqui, hello, eu peguei esse daqui, bem show, só achei isso aqui um pouco exagerado, mas, né, é pra boa causa, né, isso aqui é melhor, então, bora lá, então, bora configurar, então, é isso, telefonezinho, 2014, olha só, olha só, esse aqui, diferentão, diferentão mesmo, ele parece que é um pouco maior do que o outro, é claro que é, nessa vez mais, tá, eu vou botar português primeiro, aqui, minha linguagem, Estados Unidos, Estados Unidos, meu país, região, Estados Unidos, né, claro, claro que é Estados Unidos, Estados Unidos é difícil de achar, eu vou botar Brasil mesmo, foda-se, Brasil, não vou botar Brasil não, Estados Unidos mesmo, bora aqui, configurar manualmente, então, pessoal, vou terminar de fazer a configuração dele aqui, depois a gente volta aí, na verdade, a gente vai voltar, a gente já vai voltar com esse outro aqui, com esse telefone que eu tô gravando aqui, que eu vou passar meus dados pra esse, e depois eu vou voltar aqui, então, é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo, desse tipo de coisa aqui, não é aquelas informações técnicas falando, avaliando, comparando com um com o outro, mas a gente vai mostrar aqui, a gente recebendo os produtos, eu compro diversas coisas, eu sou praticamente viciado em comprar, coisas, tecnologia pra mandar pra mim, pro meu filho, ter meu filho também apaixonado, e eu gosto, trabalho bastante, então, a gente vai tá tentando fazer, como que a gente recebe, isso aqui, o cara praticamente, jogou isso aqui na minha casa, que parece que não era meu iPhone, e tem outros produtos, assim, que a gente vai tá comprando aqui, pra mostrar aqui pra vocês, como é que compra, qual é o valor, deixou rapaziada, esse iPhone aqui, você já sabe o preço, tem no site, tá, e se vocês quiserem importar, também tô mandando pro Brasil, tá, já mandei alguns telefones, tô importando, se vocês quiserem comprar, qualquer produto aqui, contato lá no Instagram, se eles, uma linha, que a gente vai tá, negociando, pique uma passeada, então, esse aí pra zeada, chegou aqui meu iPhone 14, bem, olha, não tem, não tem os carregadores, não tem muita coisa, aqui é bem comum, vem com adesivo ainda, eu acho que eu tenho uns 8, tem um adesivo disso aqui, desse telefone, então, adesivo desse aqui, tem um telefone, olha, eu tenho uns 30 adesivos, esse aqui, tem uns 3 iPhone, que eu nem uso ainda, eu tenho 6, eu tenho 26, eu tenho um 10, enfim, eu não me disfarço dos meus iPhone, eu tenho todos, tá num depósito, em algum lugar aí, mas eu tenho, olha só, é isso aí. E aí